Você está tão catequizado que até a sublimidade de Deus você cospe fora como heresia, de tão perversificado que o seu coração ficou, um só corpo, um só espírito. Fomos chamados numa única esperança. Não é só a esperança da volta do Senhor, é a esperança de ser, de viver, de melhorar a vida, de melhorar o mundo. A nossa vida e a vida dos outros. Mas se você é um cristão catequizado, você torce para o mundo piorar. Para isso aqui virar um inferno horroroso. Eu tenho visto nessa miséria do que o Hamas fez em Israel, e do que Israel como vingança do Nataniarro e desse governo nataniárreco horroroso, está fazendo de volta, especialmente aos inocentes em Gaza. Porque para cada uma pessoa do Hamas que eles venham a liquidar, morrem centenas de inocentes na superfície. Mas a conta que Israel faz é a seguinte, nós já trocamos um soldado, lembra do Gillian? Em 1911 eu estava lá. E eu estava hospedado na rua do Nataniarro, do primeiro-ministro, em 2011, quando as negociações de troca estavam acontecendo. E eu passava a pé na frente da casa do Nataniarro, do primeiro-ministro, toda manhã, com a minha mulher, com a minha neta Helena, com a minha filha Bruna. Estávamos lá os quatro e mais o meu sobrinho Daniel filmando conosco. Passávamos a pé. Elas entrevistaram os pais do soldado várias vezes. Naquele tempo a negociação já estava em um soldado para 500 prisioneiros palestinos. Chegou ao ponto de que para libertar o soldado, eles soltaram mil prisioneiros palestinos, dentre os quais muitos e muitos e muitos terroristas, do Hamas, inclusive. Essa é a soma que Israel faz e se dá direito. Olha a lógica matemática dos políticos de Israel. Se nós demos, trocamos um por mil e eles mataram aqui mil e quatrocentos, para cada um que eles mataram, pela matemática deles, que aceitaram que propuseram trocar um soldado israelense por mil terroristas. Então, valendo essa matemática, essa aritmética do inferno, o que nós temos direito adquirido? Para cada pessoa israelense que foi morta aqui, a gente tem mil de crédito por indivíduo para devastar lá. Essa é a lógica inconsciente que habita a loucura ensandecida do que a gente está assistindo e você ainda toma lado. Ainda toma lado. Ainda toma lado. Você é horroroso. Você ainda toma lado. Ainda briga em favor de um ou de um lado ou do outro. Eu estou achando tudo abominável. O Hamas é uma abominação. E o que o Nathaniarro faz é outra abominação horrorosa, imperdoável. E o Israel vai pagar um alto preço por isso. Escrevam o que eu estou lhes dizendo. E não é profecia. É uma lógica histórica simples. Vai pagar. E eu não estou falando de agora. Eu estou indo lá há quase 50 anos. Vendo essa história de dentro, intestinamente, de um lado e do outro. Vai pagar um alto preço ainda. E nós do mundo inteiro, e os cristãos que estão nessa torcida organizada do inferno, vão sentir na pele o preço que vai ser cobrado. Obrigado.